Quando publicaram essa portaria, essa portaria não era para impedir que o servidor não passasse o celular para preso, não. Essa portaria, na verdade, tem um objetivo muito pouco nobre. Ele era simplesmente para evitar que os servidores fizessem vídeos e fotos de situação de risco dentro das unidades. E denunciassem. E denunciar alguma coisa que risco quebra de procedimento, essas coisas. Então, a grande realidade é essa. Olha, você está na era da tecnologia. Primeiro, você já partiu do pressuposto que todo policial é corrupto, que vai pegar o celular e vai passar para o preso. Segundo, nós estamos na era da tecnologia, que o camarada utiliza o próprio celular, que ele está lá. Você tem uma cidade, a penitenciária central, tem 2.600 presos. Tem município aqui no estado de Mato Grosso que não tem isso de morador. E é um espaço muito grande. Você fica se comunicando de um raio para o outro através de mensagens de WhatsApp. Na era da tecnologia, que o WhatsApp é o principal meio de comunicação em todos os lugares. Me vem uma portaria dessa. Aí, ah, mas é uma obrigação, vem de onde? Conversa. Na verdade, essa portaria foi publicada para evitar que o servidor denuncie quebra de procedimento de segurança em unidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho